Março, Leste, Oeste, vai ser uma aventura Março, Leste, Oeste, que grande aventura Março, Leste, Oeste, pelo mundo eu vou Março, Leste, Oeste, vai ser uma aventura Março, Leste, Oeste, que grande aventura Março, Leste, Oeste, pelo mundo eu vou Um vulcão posso escalar, e chegar perto do sol Descobrirei tesouros Eu também quero ajudar Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Para ser feliz é só sonhar E no seu sonho acreditar Março, Leste, Oeste, vai ser uma aventura Março, Leste, Oeste, que grande aventura Março, Leste, Oeste, pelo mundo eu vou Março, Leste, Oeste, vai ser uma aventura Março, Leste, Oeste, que grande aventura Março, Leste, Oeste, pelo mundo eu vou Vou sair como um cowboy E aí, vaqueiro? E depois dançar Vou subir em um balão Então eu vou voar Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Para ser feliz é só sonhar E no seu sonho acreditar Março, Leste, Oeste, vai ser uma aventura Março, Leste, Oeste, que grande aventura Março, Leste, Oeste, pelo mundo eu vou Março, Leste, Oeste, vai ser uma aventura Março, Leste, Oeste, que grande aventura Março, Leste, Oeste, pelo mundo eu vou Oh, 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 oh